Oi gente, eu sou a Jassi Mochizuki e eu tô de volta para mais um vídeo no canal. Meus amores, hoje aqui nesse vídeo a gente vai passar mais raiva, né? A gente vai ter mais rages com o Alley Up. Só que dessa vez vai ser o Alan Zoca jogando. Eu acho o Alan Zoca uma figura, então podemos esperar muita gargalhada. E é isso, bora reagir. Na primeira queda o Alan desiste? Esse aqui é vídeo das melhores quedas. Você me respeita, isso daqui não é nada para quem jogou Jump King, tá? Tati, meu PC... Eu tô ouvindo meu PC minerando, mano. Tati, eu não vou cair, não tem como cair nesse jogo, mano. Esse jogo aqui é ridículo. As pessoas que caem nesse jogo é por conteúdo, não tem explicação, mano. Rerun? Eu vou te banir, você vai ver o rerun, tá? Não mexe com o homem que está quebrado, tá bom? Eu vou te banir, não, meu prin... Bane esse cara aí, por favor, sub. Essas camas eu vou ter que conseguir. É um atalho muito bom, mano, esse atalho aqui. Ihhh... Ihhh... Tá caindo pro conteúdo, Alonzo? Às vezes com o Prime, às vezes com o dinheiro, o importante é acompanhar o alinho. Ai, meu... Obrigado. Pra você vai ser essa daqui, tá, meu príncipe? Tela, daqui é exclusiva pra você, tá? Pra mais ninguém. A queda é exclusiva. Quase 4 e meia, quase 4 e meia. Chate, a produção liberou, a produção liberou. Porra, é que tinha que dar um vídeo bom no YouTube, um vídeo longo, né, mano? Pra monetizar, perfeito. Vambora. Tá liberado. Vambora. Eu entendi. A produção liberou, agora... Onde essa cama me leva? Vamos descobrir? Essa cama sempre esteve aqui? Tá bom, porra, perfeito. Nice, nice, nice. Gostei dessa cama. Ah, tem outra cama aqui. Eu arrisco? Quem não arrisca, não petisca. Vai, petisca. Ai, gente, eu caí aqui. Eu caio. De novo. Não é normal, não. Tá bom, já peguei. Já peguei a situação. Tá que pariu, velho. Agora vai, porra! Toma um. Nossa, eu fui demais, mais do que eu devia, caralho. Nossa, eu fui muito mais do que eu devia, porra! Ah! Cara, esse atalho tá... Eu tô achando que esse atalho tá mais pra um otário do que pra um atalho, mano. Eu acho que não tá dando certo a situação, velho. Esse negócio de querer arriscar... O quê?! Nossa, você nunca mais faz isso! Pô, minha mão tá suando, velho. Minha mão não sua jogando videogame, velho. Mas depende do jogo, às vezes. Ai, meu Deus! Nunca mais faz isso! Nossa! Meu Deus, tem um drone. Nossa, o drone. Ai, meu Deus. Sabe no drone. Ele anda! Ele voa! A carinha dele de feliz. Eu acho que eventualmente eu vou ter que pular desse drone em algum lugar. Ah... Aqui? Eita, tá descendo. Tá descendo, irmão. Ele não vai pular. O negócio tá descendo. Filha da p... Por que ele desceu tudo? Ele sem medo? Acho que essa é a play, né, mano? Vamos sem medo. Ah, uns efeitos insonores aí, ia ficar da hora. Já aprendi as camas. As camas já ficaram perfeitas, chat. Agora, o problema pra mim... Aquele drone, eu não sei o que eu faço. Esse tá... Mano, é porque o Alan... Ele fica falando e coisando. Tipo, acho que tirando a concentração. Você não fez isso. Não, você não fez isso! Isso não existe! Porra! Isso não existe! Na moral! Ah, para com isso, irmão. Ah, para com isso, velho. Meu Deus, chat, tem um pula-pula. Calma. Foda-se, eu fui. Puta merda! Me arrependi! Não! Eu me arrependi! Eu me arrependi! Eu me arrependi! Eu me arrependi muito! Muito engraçado! Eu me arrependi! Eu me arrependi! Não! 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 Ah, calma. O que é que ele passa é melhor? Não! Ei! É o que, meu irmão? Você tá brincando? Printa! Acabou. Printa. 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 Tô saindo da chão, o monstro. Cara, esse jogo tentou. Foi mesmo. Que isso? Eu nunca tinha visto essa parte. Quê? Por quê? Calma aí. Por quê? Por quê que ele se jogou? Não entendi, não. Atira! Cara, já tava as galáxias. Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Tamo quase no Maracanã, mano. Ah, mas daqui eu caio, será? Nos buracos? Eu não vou correr risco. Ai, eu caio pra caralho! Meu Deus, aqui tá assim, o mais peligro que eu já vi na minha... Uh, uh, uh! Uh! Sentou. Que isso? Que isso? Cara, isso não se faz em nenhum planeta Terra. E acabou 100%, mano. Tá? Tá chegando a melhor parte do jogo, é? Ai, não! É... Eu... É... 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 Mano, não vai parar de cair, mas não. Ah, eu acho que na hora dessa a gente repensa a vida toda, entendeu? Tipo, repensa toda a nossa vida. Seis horas depois. Nossa, é sério que não tá segurando em lugar nenhum? Eu ia embora também, eu ia embora, desinstalava o jogo. Não faz sentido, mano. Não faz sentido. Estamos oficialmente na parte onde eu caí. Calma. Agora eu tenho que ver qual que é o caminho alternativo que me leva ali agora. Não acredito que ele fez tudo de novo não, juro. Não faz isso, não faz isso. Me adapta. Me adapta. Eu não acredito que ele voltou. Meu Deus, tem muita coisa ainda. Eu achei que eu tava no fim. Eu achei que eu tava no fim. É bait? Aí, quer zerar o jogo? 200 minutos? É o recorde mundial? Ganhei o Game of Duty? Ah, para, né? Pelo amor de Deus, velho. duas horinhas é o suficiente pra lanzoca The Gamer, né, mano? O cara precisa de duas horinhas apenas, mano. Nada mais que isso. Talvez três, né? Então, em resumo, todo esse sacrifício é pra você chegar lá em cima e encontrar um astronauta. Ai, eu não sei. Eu não consigo imaginar algo legal pro final do jogo, entendeu? Tipo, não consigo. Mas também, porra, mano, encontrar um astronauta, sabe? Sim. Cara, é muito rage, é muito estresse pra isso, entendeu? Que loucura, velho. Mas assim, eu tenho que parabenizar a força de vontade do Alan Zoca, tá? Porque, irmão, o cara despencou lá das alturas e só caiu literalmente no chão, entendeu? Porque normalmente eles despencam bastante, mas tem algum canto que para, mas o cara conseguiu sair lá sabe? Do altíssimo e ir direto pro chão sem parar em lugar nenhum. E voltou ainda, mano. Isso que é força de vontade. E também tenho que agradecer o Alan Zoca, porque quem me acompanha viu que eu tava em surto, querendo muito saber como era o final do jogo e eu soube. Talvez fosse melhor não saber, mas ok. É isso, mano. Me diverti pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Me irritei um pouco também, porque não tem como não se irritar, mesmo sendo que você tá só assistindo, né? Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do react. Beijo gigantão, muita, muita luz. Sayonara. Tchau.